Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje trago-te numa aventura onde tu és um astronauta da era de Apolo que se encontra no rescaldo de um antigo experimento da década de 1970. Uma cidade desértica estranhamente familiar na lua no jogo Lifeless Moon. Este jogo é o sucessor espiritual do popular título indie de 2014 Lifeless Planet. E eu quero dar um grande obrigado por me terem enviado a chave deste novo projeto deles. E claro, se vieres a gostar do vídeo não te esqueças de deixar o teu like. Sem mais demoras gamers, vamos então começar o novo jogo em Lifeless Moon. Durante a Guerra Fria, grandes superpotências tentaram dominar os céus e o espaço. Assim começou uma corrida espacial quando a União Soviética e os Estados Unidos gastaram bilhões tentando voar para mais longe e mais rápido para o desconhecido. Durante essa época, dezenas de pilotos de testes morreram, sacrificando as suas vidas para ajudar a humanidade a alcançar as estrelas. A CIDADE NO BRASIL Abertura Abertura O que me parece é que abriram Um portal estranho Na lua que nos levou para outro local Talvez uma lua alternativa Num universo alternativo Ei sou eu Tenho o corpinho gordojo como eu Onde é que tu apareceste Registro da missão Não aparece aqui nada no momento Geo, Eva e documentos Explora a cratera e localiza o seu colega Da tripulação E nos documentos não temos nada Mas este era o nosso colega Que é um rastro de espaço e tempo dele Tipo eu não sei se isto é um jogo de mundo aberto Mas se for é provavelmente gigantesco Agora no momento só parece ser uma área enorme Olha só Há um canhão que levando fora da cratera Um caminho se eu saltar estas plataformas Nem eu Ok eu consigo 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 fazer um salt Alguns deles parecem muito à rasca Mas tudo bem Está a correr bem Eu acho que nós vamos ter um jetpack Mas não temos por agora Por agora só temos o nosso polinho e a falta de gravidade E alguma atualização no nosso caderno A missão no momento é não nominal Um tripulante descobriu um fenómeno de ponto de luz Investigado Ausente Eu o segui e agora estou preso em uma profunda cratera Posso ter sofrido baixa pressão do traje Ou pode haver um vazamento de oxigênio Parece ter perdido tempo Uou Uou Se fosse assim correr era incrível Chegaria muito mais pressa aos meus objetivos E aí eu acho que estamos no... Eu acho que estamos presos no espaço e tempo Ou numa linha temporal Para às vezes isto estar a acontecer O meu cérebro está lutando para processar o que está acontecendo aqui Estou ouvindo sons onde não devia haver nenhum som Não devíamos ver coisas inimagináveis E ainda parece extremamente real Não tenho nenhuma explicação racional para os eventos da última hora Ou horas? Seguindo em frente o mais metodicamente possível Preciso estabelecer algum tipo de comunicação com Houston Vou me sentir muito melhor se conseguir falar com a Capcom O que? O que é que estás a ver? Ali em cima? Por menos parece que isto é uma espécie de caminho Parece um colhado Parece que eu vi ali um colhado A cidade O que é que se passa ali à frente? Por que é que está ali aquele fio? O que é isto? Trabalhando juntos, vários de nós fomos capazes de conectar um cabo de energia da câmera para o dispositivo Todos sabemos que isso foi só uma tentativa desesperada Mas esperamos conseguir inundar o núcleo com fluxo de energia oposto O engenheiro postula que isso vai descandear uma espécie de efeito de reversão Iniciando outra iteração do evento Mas ao contrário é uma ideia terrivelmente perigosa Mas a única que temos no momento que poderia restaurar o local da cidade no espaço-tempo Então nós estamos mesmo no espaço-tempo Não, está fechado Oi, não, espera aí Esta está aberta Um fusível Isso parece ser o transmissor de rádio daquela estação de rádio Alguém estava tentando consertar ele Tem algumas peças faltando E pior, algumas delas parecem denificadas de propósito Queria que houvesse alguma maneira de consertar essa coisa Para que eu pudesse me comunicar com a Terra Mas parece não ter conserto E também, aqui, este bilhete eu posso agarrar Mas realmente o jogo não me diz nada do bilhete E depois eu não consigo encontrar mais nada na cidade Por isso, deixa lá ver para onde é que raia que este cabo nos vai levar E que é difícil é este? Será que isto não é parte da cidade? Eu calculo que isto faça parte da cidade ainda Isto é tal coisa que eles estavam lá a falar Será que eu posso ativar isto? Não, espera aí Alguma coisa atualizou no meu caderno Grandes cantos foram esmagados nesses geradores Parece sabotagem Fico pensando quem fez isso E como isso deve ter exigido uma força tremenda Nós podemos seguir isto até lá abaixo Talvez haja lá alguma coisa de especial Vasculho o laboratório subterrâneo Por uma forma de restaurar a energia da cidade Se calhar por isso é que eu ainda não consigo explorar completamente a cidade Enquanto não restaurar a energia Deixamos só ver o que é que existe nestes prédios Antes de avançar por completo para ali Dr. Emily Watson Research scientist at the Muro Center On Monday my engineer suggested revising the power input Somehow this small modification initiated a runaway reaction Spawning a teleportation event And much greater scale than we imagine possible Que novo terror é esse? Eu me preocupei que o técnico estava a ponto de ter um colapso nervoso ontem Mas hoje temo que eu é que esteja desmornando Estávamos trabalhando na câmara de vácuo E ele estava me dando uma ferramenta Eu vi que o braço dele estava coberto de bolhas terríveis Imediatamente tive um flashback dos últimos dias da minha irmã Quando o corpo dela estava se acabando naquele hospital terrível Dei um gritinho e larguei o experimento Ele instintivamente se esticou para me consolar E eu vi que a pele dele estava completamente normal Quando penso nisso agora O melhor cenário é que eu estava alucinando Mas quando fecho os olhos Vejo aqueles horríveis ferimentos E não consigo afastar a ideia De que o braço dele mudou de alguma forma Doutora Emily Watson Oi? O que é isso? O que é que se passou? Isto pareceu-me ter reagido aqui Já restaurei a luz à cidade? Será que isso é coisa boa? Será? Será? Bem, provavelmente há ali algum mistério Que eu vou ter que descobrir lá em cima Eu adoro a música do jogo Mas por que é que ela começou do nada Como se eu estivesse a fugir De algo ou de alguém? O que eu não estou? Eu só venho a investigar a torre d'água Será que no topo da torre d'água Encontrarei a chave do restaurante? Ou alguma coisa para pôr a rádio a trabalhar? Inventário? Deixa lá ver o meu inventário Se não é a chave do restaurante Antes de mais nada Viava, escolha Acho que é da escola Eu acho que este é que é o edifício da escola Porque do outro lado temos um parque infantil E esta era das poucas portas que fazia barulho Quando eu toquei nela Estes eram os meus compatriotas Seus nomes vivem no meu coração Eles morreram juntos Mas terrivelmente solitários Arrancados do mundo Jogando em uma rocha A centenas de milhares de quilómetros De distância Suas últimas palavras foram o silêncio Gritos asfixiados No horrível nada que os recebeu lá Enterrá-los significaria ignorar o seu sacrifício Agora eles estão dormindo aqui Memórias preservadas Anjos de gelo Que desbravaram o caminho para o nosso futuro Desconhecido Está a falar destes corpos, supostamente E temos aqui mais umas quantas notas E porquê é que aquela cadeira está suspensa no ar Este jogo dá-me vibes de jogo de terror Congelados ou mortos? Estão indo para a investigação Para sobreviver o evento de teleportação Ei Laura, desculpe pela maneira como deixámos as coisas semana passada Em breve o meu trabalho estará concluído E podemos viajar para algum lugar bacana Só você e eu Cansei desse deserto Cansei de trabalhar tanto Por esses engenheiros e cientistas Obsessivos e ansiosos Estou com saudades Meu amor Desconhecido E última nota De quem é que nos deixou Não, é algo para o nosso inventário Que é a chave do restaurante E também temos uma nova nota Entro no restaurante e procuro por pistas Só viemos aqui à escola para agarrar a chave E descobrimos que algumas pessoas Ou foram congeladas no tempo Ou morreram Não Reflexo do capacete Está brutal Então lá está Aquela explosão supostamente não foi uma explosão Que aconteceu há uns anos atrás Foi um portal que se abriu E transportou a cidade inteira para aqui Descobri corpos congelados na escola Não consigo imaginar a dor que essas pobres almas passaram Sufocamento Doença de descompressão para qualquer um sortudo O bastante para sobreviver Deve haver algo em algum lugar Não encontrei os seus corpos Teria como eles sobreviverem a isso? Vou continuar procurando Suas famílias merecem respostas E será que nós vamos obter essas respostas neste jogo? Ou nesta cidade? Ou em outro local qualquer? Mas como nós temos aqui o restaurante Que parece ser o centro da cidade Talvez obtenhamos lá algumas respostas Ou algumas memórias A única coisa que eu vejo que eu possa interagir no momento É ali o isto Que tem aqui uma fotografia Pelo menos Nova marcha recordada 12 de 1 de 1967 Tirando a foto Autogamers Não parece ser a ver mais nada Para eu poder interagir E ter mais pistas Porquê é que é que ele está verde? Assim do nada Bola é radioactivo Espera De onde é que tu vieste? Quem és tu? Chamlin Oh ele deixou aqui uma chave Da sala do controlo Controlo do quê? Acredito que estou começando a perder a cabeça Devo estar lecionando Observei enquanto ele se materializava A partir de um milhão de fios minúsculos Um emaranhando de filamentos Que se montou diante dos meus olhos Impossível Ele morreu naquele teste de voo Anos atrás Nunca vou me esquecer do trauma daquele dia terrível Aquele não era ele A minha mente está me pregando peças E talvez eu pudesse realmente acreditar Que se eu não estivesse segurando na minha mão Uma chave bem real que o meu amigo morto deixou para trás Meu único consolo nas últimas horas Foram visões do meu colega triplante da sonda lunar Mas o seu traje espacial tão conhecido Também adquiriu uma forma instável Toda a vez que o vejo O seu corpo parece montar e desmontar É uma imagem profundamente perturbadora Eu tinha esperança que o meu colega astronauta Ainda estivesse vivo Mas agora que vi um homem morto Reanimando da mesma maneira Me pergunto se alguma parte disso é real Se for para a sala que eu tentei entrar Que estava fechada Nós provavelmente vamos conseguir Abrir a câmara de vácuo Através daquela sala É o que o meu pensamento me leva O que é que eu vou encontrar Dentro desta sala? Nós temos aqui algumas coisas Que podemos interagir Maioritariamente são estas placas Que eu calculo que sejam para pôr aqui Pode estar na ordem errada Oi? Eu não sei o que é que eu fiz Eu só me pus aqui a carregar nas teclas Mas acho que estamos a abrir a câmara dos segredos Encontro a entrada da caverna E ligo o gerador Fizemos uma descoberta ontem Tem uma entrada para uma caverna A oeste da cidade Que leva a uma grande caverna lunar Depois de uma hora mais ou menos Fizemos outra descoberta Impressionante Não tenho tempo para explicar agora Mas encontramos um dispositivo Que pode ser a nossa forma de fugir A minha equipa instalou um gerador nas cavernas Ligo o gerador para abrir o portão E carregar o dispositivo Estou tracando a chave do gerador Aqui dentro da câmara do vácuo A porta deve ser forte o bastante Para não deixar ele entrar Você precisa de chegar nas cavernas Com o que é que é ele? E temos aqui mais notas Dr. Emily Watson De 7 de março de 1971 Não sei se alguém vai achar Essas gravações algum dia Ou se só estou falando Para ouvir a minha própria voz De qualquer forma Quero documentar esses eventos Hoje quando a câmara atingiu O objetivo de pressão Houve uma explosão de luz Vivenciámos uma grave onda de choque Que momentaneamente Deixou todos inconscientes Para a nossa surpresa Quando saímos da câmara de vácuo O ar ainda estava Sob pressão a vácuo Então não podíamos tirar Nossos trajes com segurança Eu questiono a minha sanidade Quando digo essas palavras Todo o centro de pesquisa E a maior parte da cidade Não se localizavam mais na Terra De alguma forma O evento transportou A nós todos E os nossos arredores Para a Lua Esta é a Dr. Emily Watson Cientista pesquisadora Do centro de pesquisa Da adiação Muroc Hoje pela manhã Quatro colegas E eu estávamos realizando Um experimento na câmara de vácuo O nosso objetivo Era obter informações Sobre a teoria De que as partículas De antimatéria São na verdade Partículas normais Que viajam Para trás no tempo Durante meses Havíamos tentando Iniciar um teletransporte De eletrônios Em pequena escala Mas sem sucesso Na segunda-feira O meu engenheiro Sugeriu Revisar A fonte de eletricidade Com base Na pesquisa soviética De alguma forma Essa pequena modificação Iniciou uma reação Descontrolada Gerando um evento De teletransporte Em uma escala Muito maior Do que imaginávamos Ser possível Demos sorte Que essa loja Estava bem abastecida Uma área de trabalho Limpa Ferramentas Tivemos mais sorte Que o dono da loja Pelo menos Mas a menos Que a gente consiga Restabelecer A conexão Daquela torre de rádio Não vai fazer a diferença Só precisamos fazer Contacto com a terra Só isso Só uma mensagem E talvez eles vão vir Até nós Vou trazer o cadáver Do dono da loja De volta Como agradecimento Mas isso é tudo Que posso fazer por ele É triste Assustador Até trabalhar Na loja De um homem morto Mas precisamos Nos apressar Ou todos nós Teremos mortos Entrada para as grutas Eu calculo Que esteja ali Do lado de fora Porque havia lá Uma lanterna Ao fundo Que eu não fui lá Ver o que era E temos aqui Mais uma notazinha Este tubo de lava Criou uma cavidade Para a câmara De vácuo Isso é muito melhor Do que a maioria Das áreas Que se fundiram Nas rochas Durante o evento Teletransporte As pessoas Nessas secções Acham que elas são Estátuas Agora Doutora Emily Watson Mais uma notazinha Afinei para o biólogo Para confirmar Se eu estava mesmo Vendo este objeto No mundo real Quando eu me virei Ele tinha sumido E esse cenário Se repetiu Mais duas vezes Desde então Mais recentemente Sinhei com a minha Antiga coleção De moedas Quando acordei Eu levantei a mão Conscientemente E abri a palma De alguma forma Eu tinha uma forte Sensação Do que eu veria Lá estava A moeda Dos meus sonhos No entanto Logo depois O símbolo hétero Desapareceu Da minha mão E uma chuva De faíscas Parecidas com Serpentina Também uma nota Da Doutora Emily Watson Eu calculo Que a gruta Seja para ali Porque é o único Sítio que eu vejo Mais iluminação E eu acho Que o jogo Não quer que nós Exploremos a lua inteira Para podermos Descobrir esta gruta Está ali um gerador Será este o gerador Que ela queria Que eu ligasse E realmente O nome do jogo Diz tudo Lifeless Moon A vida sem lua E até aumenta A única vida Por assim dizer É o que nós Encontramos Em anotações A vida E experiências Os episódios Que estas pessoas Que foram arrastadas Pelo espaço E tempo Por este portal Chegaram até aqui Mas que já não existem No momento Ou então Foram teleportadas Para outro lado Completamente diferente É difícil saber ao certo No momento Sem informação adicional Localizei o dispositivo Sobre o qual A cientista Pesquisadora Falou Parece ser um tipo De portal Sobre circunstâncias Normais Seria a loucura Andar nessa coisa Mas essas Não são circunstâncias Normais Os níveis Do meu traço Estão baixos E eu estou Sem ideias A cientista Disse que pensava Que esse mundo Proporcionaria Uma fuga Talvez eu consiga Chegar à sonda Pelo menos Ou talvez Não posso falar Mais agora Estou sem tempo Me desejei Sorte Boa sorte Amigão Vamos lá Ver onde é Que isto nos leva Mas gamers Eu vou ficar por aqui Neste vídeo De Lifeless Moon Sinceramente Eu estou interessado Em descobrir O que é que aconteceu A esta gente Será que eles morreram Todos Será que ficaram Congelados no tempo Ou será que estão Vivos Noutro local E também Saber o que é que Aconteceu Ao meu colega Astronauta O jogo parece ser interessante A história Para mim Está-me a cativar E eu quero descobrir Muito mais Mas claro Eu quero a tua opinião Sobre Lifeless Moon E também sobre este vídeo E eu espero que tenhas gostado E se foi o caso Claro Não te esqueças De deixar o teu like Subscrever Se fores aqui novo Eu não tenho mais nada Para trazer este vídeo Por isso gamers Continuem a jogar